Olá, Zói! Olá, Ed. Galera, a gente tá aqui... Tô aqui na casa de Zóinho aqui e ele tá passando a contar aqui uns casos de pega de boi. E eu achei tão interessante os casos dele, rapaz, dele contando... Caso de verra aqui não é caso de mentira não, viu, galera? Ele também, Zóinho, não é de mentira, né? Zóinho é um homem sério. É caso verídico mesmo. Caso que aconteceu. Caso que aconteceu. A gente entrou no assunto aqui do boi cheatado que a gente... que Igor pegou lá, mas ele... Na última pega. Eu falando que o boi era valente. E Zóinho tá me dizendo aqui que aquele... Aquele não. Valente, ele já pegou boi. Não, não. Né, Zóinho? É, quem chama aquele boi de valente Wesley. Nunca... Nunca lutou com boi. Eu lhe falo... Sei que você tem idade de ser meu filho. Às vezes você pode até não botar na mente que não é assim. Mas é assim. Não, é, eu com certeza. De todo ar, né? Aquele boi ali, pra quem já pegou boi que nem eu e minha turma, não eu só. Se eu disser que é eu só, né? Eu sei. Eu tô mentindo. Eu e minha turma do gibão. Quem já pegou boi foi nós. Quem nem tem base do que? Não tem um ano. Nós peguemos um em pleito pra pegar 17 boi. Ali na Ema, no Rio do Peixe. E aquele pra mim eu chamava bezerro. Chamava bezerro. E quando foi umas 6h e 5h40, nós já tínhamos parado o campo. Já tínhamos pegado um boi, o trator já tinha apanhado. Aí nós já íamos pro rancho. 5h40. Isso, da tarde. Da tarde. 5h40 da tarde. Já tinha rodado o dia e só tinha pegado um. Não, já tinha amarrado um pano de boi. Ah, entendi. Já tinha amarrado um pano de boi. Aí o último boi que nós pegou, foi ele no relógio, era 5h40. Bora, turminho, bora, bora. Já tava, né, 5h40 já anoitecer. Aí seguimos. Seguimos. Lá vai, lá vai, lá vai com pouco, meu cunhado disse, onde vai passando um boi ali? Quando disse assim, o painar não aguentou não. Já de noite ano? Já de noite ano. E prontemos o garralho nesse boi, prontemos o garralho nesse boi, prontemos o garralho nesse boi, quando chegou no lagadiço, Pingo botou no chão. Pingo botou no chão. Agora tem que ser turma, é que nem eu lhe digo, tem que ser turma combinado. Com certeza, quanto mais muita gente é melhor também. Quando o Pingo botou o boi no chão, desceu todo mundo de uma vez, que seguremos o boião. Seguremos o boião, batemos a corda no pescoço, e marremos o boi. Aí os meninos, vem pra trocar a corda do boi, que botemos a corda fina, falsificada, eu digo, a corda do boi quebra. Vamos trocar a corda do boi. O homem que fez, esticou a corda que estava parraçada, eu digo, pode fogar a corda do boi, mais que o boi morre. Tito disse, morreu o quê? O boi não morre fácil não. Eu digo, o boi está morrendo. Não deu tempo eu botar outra corda na cabeça. Ué? Morreu enforcado. Morreu enforcado. O boião assim, de umas 18 a 19, arroba Wesley. Agora, era gordo, era gordo de fazer, prazer. Mas aproveitaram? Não, não aproveitamos, porque nós não aproveitamos. Porque o gerente da fazenda foi lá, nós chamamos ele, quando ele oiou, o ferro não era da fazenda. O boi não era deles. Entendi. Nós também não conhecia, aí chamamos, aí Lica veio, oiou, disse, rapaz, infelizmente, não vou deixar vocês aproveitarem, porque esse boi, esse boi pessoal não é da fazenda não, o boi não tem ferro, então se eu deixar vocês aproveitarem esse boi, amanhã depois pode o dono aparecer e dizer que a gente matou o boi pra comer. Pra comer, é verdade. Foi aí, deixamos lá, o Zuru Bufo foi quem comeu. Fazia dó, fazia dó o bicho gordo. Tu é doido, rapaz, foi um negócio, os caras do modo que quiser carne, mas titipinho gosta de carne, pô, negócio daquele, até eu dei água na boca. É verdade. Mas, resumindo, peguemos 17 boi, graças a Deus, nenhum vaqueiro se machucou, nenhum cavalo se machucou, e era madeira, era madeira de pau de rato, chique, chique, emburana, a peste toda aí, cipó de leite, mas, ninguém se machucou, trabalhamos dois dias, pra pegar 17 boi. Comecemos dois dias, e fizemos essa empleita, e graças a Deus, peguemos. Agora, boi valente, nós viu. De virar? De virar, boi de dar carreira assim, com 30 abraços, e virar pra trás. E dizer aqui, quem for bom, entre. Mas, como nós levávamos muito cachorro, o que é que eu estava dizendo agora? Teve boi, que chegava debaixo de um embuzeiro, debaixo de uma emburana, o que é que nós fazíamos? Nós subíamos, um subia, outro cortava uma vara comprida, botava a corda na ponta da vara, e levava, lançava o boi. Aí só era, só era marrar numa gaia, ou estava marrado? O boi estava pegado. Estava pegado, Nós nunca marremos um boi pelos pés lá, que não dá tempo. Não dá tempo, marrar um boi pelos pés. Se você marrar um boi pelos pés, mesmo marrando um pé só, os dois pés de trás só, o boi quer que o boi, o boi vai levantar. O boi, o boi com os dois pés marrados, ele corre, ele corre aqui, vinte, trinta abraços, nem que ele cabe, ele levanta e corre, corre isso. Corre, o chitado não levantou, com os quatro pés marrados naquele dia, ainda deu umas cambalhórias. Um certo de boi, é corda no chifre, e marrar o boi. O que é que deu? Se shampoo, pega aquele boi naquele dia, o boi era mocho. Se ele bota a corda no boi, o Hésio, ligeiro, como a gente mandou, chega e aperta o boi, dá um nó desse aqui ligeiro, certo? Passa o boi no pau, a argola não ia afogar, o boi estava amarrado. Mas cadê a mão ligeira para fazer isso? Fez foi puxar a corda do boi, o boi pegou ele? O boi pegou ele, então o que é que eu lhe digo? O boi marroeiro, não se brinca com o boi marroeiro. Para ir para o campo, para a gente ir para o campo, trabalhar com o boi, tem que ser capa de experiência. O que é que acontece com o boi? O boi, você bota o cavalo no boi marroeiro, ele vai, 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 você, ei boi, ei boi, não brinque, não brinque, é o bicho que vira mais ligeiro. Você vai colar com ele, vai colar com ele. Quando apertar ele mesmo, que ele vê que vai apertar, ele vira. Quando apertar ele, o que é que ele faz? Ele joga os quartos para lá, e vem. E lhe espera na cabeça. Aí derruba o cavalo, derruba tudo. Foi isso um dia que eu... Depois que ele vira, pega tudo, não pega? Pega tudo aí agora. Aí agora pode vir o cavalo, que ele bate é para atorar no meio. É. É, pergunta aí, é porque Igor, Igor nasceu ontem, e às vezes ele quer ganhar para mim, ele não ganha na lida. Porque eu tenho cinquenta e cinquenta, você sabe, né? É. Um dia desse eu peguei ali, oito boi de um cara, fiz um empreite aqui, nos onze, para pegar oito boi do cara. Aí, chamei Igor, bora Igor, bora. Aí corrimos com o Neroli, grande, Neroli assim, de umas vinte arroba, vinte e um arroba, armado. Botemos o cara, o carro no boi, eu digo ó Igor. Armado é de ponta, viu galera, para quem. O boi armado é de ponta. É. Aí botei o carro no boi, Igor saiu na frente, ele digo ó Igor, fique ligeiro que o boi vira. Bota o carro no boi, agora bota sabendo que o boi vira. E o boi vira, e o boi vira é ligeiro. Não tem negócio dele ir lá e vir lá para cá não. Correndo ele vira, ele joga os quatro para lá, mas eu não fechei a boca. O boião virou. Eita. Quando o boião virou, Igor disse o boi virou pai. Eu digo, tira o cavalo, ele tirou o cavalo aqui e o boi botou em nós. Botou em nós, tu pode, tá aí ganhando o vídeo só para contar. Ele correu atrás de nós assim uma faixa de umas 60, 90 abraças. Tá perfeito. Colado, colado com você. Colado. Colado. Deu na frente, e o boi vem pai, o boi vem pai. E nós tolando pau e catinga aí, que nós passamos em lugar, nessa hora o cara passa em lugar que para voltar para trás dá trabalho. Dá trabalho. E eu pensava que o boi não ia largar nós mais. Aí largou nós. Largou nós aí. Perigo bravo, né Zói? Um cavalo tropical, uma coisa, mata o cara. Perigo. Mata o cara na hora. Perguntei a ele, ele está vivo só para lhe contar isso. Aí o boião lá virou. O que é que nós fez? A gente é um boião novo. E o boi vai, o boi vai, o boi vai, o boi vai, e cheguei no pé de calumbi, o melhor cara que eu estava lhe contando agora, no pé de calumbi grande, o boi parou. Disse quem for bom aqui, agora entre. Eu digo aí. Parou virado. Parou virado. Eu digo, o boi não pode ir no boi fácil não. Aí eu digo, fica na frente dele, intestino ele, que eu vou descer do meu cavalo, que eu vou botar a corda na cabeça dele. Aí ficou intestino com ele, de frente, ele ligado no rigo, eu rodei meu cavalo lá por longe, vindo de a pé, subindo o pé de calumbi, e botei a corda na cabeça do boi. Aí marri o boi. Eu marri o marro o boi. Vamos marriar o boi para ir embora. Quando nós está arriando o boi, aí o menino chegou. De zoinho, o Cicinho disse, que o Cicinho estava trabalhando mais nós também. O Cicinho disse para tu ir lá, que o boi furou o cavalo. Fiz. O boi furou o cavalo. Eu digo, mas foi furada muito? Disse, não, ela está em pé, furadinha pequenininha. Eu digo, beleza, eu digo ele, que não vai arriar esse boi aqui, arriar, encaretar, botar cabrana. Não vai arriar esse boi aqui, e nós já está descendo para lá. Mas aí eu marrimo sozinho, não é para dominar um boi desse. Marrimo o boi, temos nós na corda, no Calumbi, e estamos arriando o boi, encaretando. Um pouco, o menino chegou de novo. Disse, se você não pode me encher, que o carro está ruim. Aí, desci para lá. Já cheguei, nem arriamos o boi, cabe em derriar o boi, deixamos o boi embarrado lá. E desci para lá. Quando nós chegou lá, sabe que a coisa estava feia, Wesley? Ixi, rapaz. Será que eu lhe digo de vacilo, de quem não sabe trabalhar com boi? Aí, agora, que eu cheguei, o fato do carro já estava deixando tanto assim de fora. Então, foi furado há muito. Chegou assim, na boca da embigueira, e furou. Qual era o de Cicinho? Quando, aí passado, acho que um espaço de cinco, dez minutos, o cavalo agoniou demais, e qual era dele? Deixar o cavalo deitar. E o cavalo ia deitar ali, ele ia descansar ali, e não ia fazer força. E o fato não ia descer, né? O peso. Isso. Aí, ele não deixou o cavalo deitar, só rodando o cavalo, para o cavalo não deitar. Nós chegou lá, tinha fato, deixa o trânsito fora. Ixi, mano. Eu digo, trabalho feio. Eu digo, foi como, Cicinho? E já, enrabei no boi, chegou no buzeiro, o boi parou, e eu fui com o cavalo. O boi chegou. O boi virou. Virou e tome. É. Eu digo, eu estou dizendo que boi, mas o ele não é para todo mundo. Aí, agora, depois que nós ligou, o Finado Frank, quando era vivo, que era o veterinário, aí, quando o Finado Frank chegou, eu sei que já era seis e meia, da noite. Aí, fomos derrubar o cavalo, operar. Mas, deu certo. Deu, graças a Deus, escapou, porque eu dizia que não escaparam não, viu Wesley? Foi porque eu vi escapar. Não morreu não. Não. Deu trabalho, eu, Igor e Frank, botar o fato dos carros para dentro, deu muito trabalho. E o que você estava, que machucou? Aí, o que nós estava, deixamos lá amarrado. Não, eu falo o que furou o titi, o cavalo titi. Oh, o que furou o gado titi? O que teu sogro, meteu a gada. Boi. Esse, era criado lá, numa faenda lá, chama Catuíte. Ainda tem, ainda tem lá hoje, para o cara ver, para ele mostrar que tem gado bravo lá hoje. Catinga brava. Catinga brava. E aí, agora nós foi pegar esse boi, pegou lá o boi, matou um cavalo, furou dois, e aí nós se tremeu. Ficou com medo? Não deu, pai. Esse era bravo? Não, esse aí não deu. E aí, chamou um cara? Oh, e não deu para ir. Aí, o titi foi atrás de um cara lá, com uma cachorra que tinha lá, no Gonçalo, na cidade que chama Gonçalo. Eu sei. E aí, a cachorra veio, e o cara foi, foi de a pé, e chegou lá para debaixo do emburzeiro, e a cachorra foi, pegou o boi. Só a cachorra? Só a cachorra. E dominou? E o cara disse, pode vir aqui, bota a corda no boi, que eu me responsabilizo. Rapaz. É. Eu fiquei encabulado até hoje, eu nunca me esqueci do negócio daquele. Mas, matou um cavalo e furou dois. Furou o cavalo do meu sogro, matou um cavalo do titi, e furou outro cavalo. Rapaz. Aí, então, o que eu lhe digo, o valente é esse. É. É esse. É verdade. É que não deixa cavalo correr atrás dele. O boi valente não dá, não dá os a diria de cavalo correr atrás dele. O que ele está dizendo é eu. Não. Que nem aquele boi que eu corri, mas digo, e a vida toda, a vida toda, a vida toda, não teve um momento, para aquele boi virar. para nós. Não, ele só pegou depois que se viu amarrado, né? Agoniado. É. Tudo, você briga, eu brigo. É verdade. É a força dele, né? É. No caso, é a defesa dele. É a defesa dele. É. Mas, não é aquele boi dizer assim, que nada, aquilo ali eu chamo, é um cachorrinho. É verdade. É. Pois é, galera, é, aqui no nosso canal tem um pouquinho de cada coisa. É, eu tenho muita história para contar de gado. Tem caos, aqui na verdade não é, não é brincadeira, é um caso verídico mesmo. Coisas que aconteceu. Que aconteceu. E aí se vocês, se vocês assinarem aí, é, der sinal aí que gostou desse vídeo, a gente tem muita história para contar, né Zói? É, eu tenho história. Zói tem muita história para contar. Eu comecei a trabalhar, eu tinha o que? Eu tinha 15 anos de idade. É verdade. Quando eu comecei a trabalhar. Quando tinha 25 anos era corajoso? 20, 20. Tinha, era. Não, eu vou lhe dizer, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, Deus me perdoe, eu peço que se o cão aparecesse, eu pegava ele. Não tinha medo não? Não, não, eu não tinha medo. Eu não tinha medo que eu, eu foi o homem aqui na região, pode procurar. O homem montador de brabo na região aqui, foi eu, e Louro, o pai de Titi. Só teve esses dois. Verdade. e pode correr no mundo todo aí, perguntar, Zorinho já caiu do brabo. Só se cair junto, né? É, só se caísse brabo, ou se a cia quebrasse, para a cela cair, mas para eu sair de minha cela, para eu deixar um brabo correr com a cela, até hoje é. Beleza, meu povo, então, é isso aí. É os causos dele aí, das pegas de gado, e ele tem muitos causos desses, porque ele tem muita pega de gado na história, né? Eu tenho história, eu tenho história de pega de gado. Pois é, dá like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, vamos se inscrever também no canal, que agora é do Gustavo, do gado, viu? Que é o neto aí do Zorinho. É. Que é o canal que era do Xampu aí, mas o Xampu vai ter que dar uma viajada, como já foi explicado aí, e a gente vai manter o canal aí com o Gustavo aí, vai começar a fazer vídeo com ele aí, aboiando lá na casa dele também, cuidando do cavalo dele. Ele tem um cavalo em panga também, e aí ele gosta, né? Ele fica um aboiador, não é porque é meu neto não, mas vai... Vai ficar um aboiador bom. Vai, ele vai vir. E já é bom de improviso, viu? É, já. Já é bom de cachorra. Já é bom de cachorra. Já é bom de idade dele, né? Já tá bom. Quando tem de ser... É. É verdade. É o é. É verdade. A gente tá vendo que ele tem, os aboiadores dele tem sentido. Tem sentido. O que ele fala tem sentido nos aboiadores dele, então eu acredito que... Vai dar certo. A galera vai gostar, o qual que já... Já tem um vídeo aí pra soltar, né? Tem, tem, tem. E eu tava olhando ontem, no nosso vídeo que tu soltou, o povo já comentou muito ele, né? Muito, muito. Vai dar certo, poxa. Vai dar certo, se Deus quiser. É só trabalhar direitinho que dá tudo certo. É muito isso, a gente fica, né? É verdade. Porque às vezes a gente tá dizendo, não, é porque é avô. Não, é porque é bom. Se fosse ruim, ninguém ia atrás não, porque é neto, porque a gente ia caçar outra profissão pra ele, mas a gente tá incentivando porque... Tem futuro. Tem futuro. Se ele quiser, só depende dele agora, né? Não é? Porque a gente só não corre atrás de quem não quer. De quem quer, a gente dá força. Pois é. Chama, meu povo. Chama com X. Valeu, valeu. Tchau, tchau.